E no vídeo de hoje minha família vai ter uma partida muito, muito épica Eu joguei com vocês de casa, meus maninhos e minhas maninhas A gente jogou uma partida de Bad Wars com os inscritos Então, veja até o final que ficou muito maneira Cara, os maninhos mandaram muito, vocês vão ver aí E lembrando também que você pode se inscrever no canal clicando aqui embaixo no botão se inscrever vermelho E você pode dar aquele tapão no gostei que ajuda na divulgação Lembrando que só os baixamemorianos de verdade deixam um gostei no começo do vídeo Vai lá E galera, bora começar o nosso vídeo de hoje de Bad Wars Com os nossos queridos inscritos do canal Eu chamei o pessoal lá no Twitter pra poder participar desse vídeo E é um teste, galera, é um teste porque eu vou testar com vocês se vocês querem participar dos vídeos Eu percebi que muita gente pergunta Cauê, eu queria muito jogar com você Cauê, eu queria jogar uma partidinha de Skyward, de Bad Wars De vários games comigo, né, vários minigames E não dá, né, porque algumas vezes a gente depende do horário que eu tô gravando Algumas vezes a galera não sabe onde eu tô Então a gente vai fazer o seguinte, galera, se esse vídeo tiver Muito, mas muito like mesmo Eu faço uma série Que é basicamente eu tento trazer minigames com a galera Então se tiver muito like Eu trago mais um próximo vídeo Talvez melhorando até, chamando a galera no Skype Chamando em algum lugar que a gente pode ouvir As vozes de vocês também Porque hoje eu não tô ouvindo a voz de ninguém, ó Por exemplo, quem tá comigo aqui é a maninha Deixa eu ver aqui, pera aí O nome da maninha é Jufaria Olha aí a Jufaria Oi, Ju E é, temos também o Porcos Porco, é porcos? Que fala, underline porcos E eu acho que é a Aline A Aline foi a que eu, aqui Não, na verdade é a Gi A Gi está aqui com a gente Beleza, galera Não, não, na verdade Beleza, é a Gi É a Jufaria E o Porcos Tranquilidade Então vamos defender a nossa casinha Lembrando que se você quiser Deixa aquele gostei Que se tiver muito gostei Eu faço uma parte 2 Até criar uma série E tudo mais Beleza? Bom, bora lá Né, já fiz Já fiz o comecinho Agora vamos tentar pegar o nosso diamante No começo aqui Sempre bom E família, fica aí, hein Por favor Porque se eu morrer aqui Vocês estão vivos, né? Se eu morrer aqui Com certeza O Cauê vai morrer aqui Pelo menos vocês estão vivos Vamos tentar ganhar, né? Vamos ver se a galera do canal é boa Pelo que eu estou vendo A galera é boa mesmo, ó Já fizeram uma mega coisa da hora ali Já fizeram tipo uma mega proteção Nossa, o pessoal está Dá o maior orgulho isso daí Porque a galera vê os vídeos E aprende, né? Então isso é muito, muito legal, cara Fico muito feliz De ver que a galera está aprendendo A jogar muito melhor Ó, que da hora, ó Que da hora Fizeram uma casa muito louca Deixa eu voltar aqui Já fazer as compras necessárias Beleza Ahn, tá Eu vou dar uma juntada aqui Nas nossas coisinhas E eu não sei se eu vou atacar, galera Eu estou com medo de atacar Porque eu vou explicar Quando você está jogando Com um time de muitas pessoas É mais complicado Da gente atacar Por quê? Porque tem muita gente, né? Nos outros times Então Dificulta um pouco A gente entrar em lugares, né? E matar Ou tentar destruir cama Essas coisas Então Dificulta um pouquinho mais Se a gente tem que tomar Um leve cuidado a mais Mas Vamos tentar agressivar Em alguma ilha Deixa eu ver se o maninho Ó, os maninhos já Opa Beleza Ahn Tem um time indo pra lá O amarelo está indo pra lá O amarelo pode ser uma boa tática Pra gente tentar agressivar Porque eles não estão olhando A gente chegar Então pode ser uma boa tática Vamos dar uma esperadinha aqui Qual coisa eu vou Deixa eu ver aqui Se eu consigo ouvir Sabe aquele Sabe aquela ponte por trás? Eita Sou mestre nisso, né? Baixa a memória Mestre em pontos por trás Então Só tem um probleminha Galera Como eu falei pra vocês Como eu falei Dito e feito Como eu falei pra vocês Tem um probleminha Que é muito complicado Que eles vão ver Os caras com certeza Vai ver eu vindo Tem como Né Tô com medo De fazer até, hein galera Tô pensando aqui Se vale a pena Tá, vamos esperar eles Ir pro meio Aí eu termino a ponte Ó, deixa eu ver Se eles tão olhando Ah, tá olhando Hum, olhou Bateu ali Já deu aquela olhadinha Nem adianta Ó, o que é isso? Ah, tá Eu tava pensando Que era alguém Eu falei Meu Deus Tá indo pra nossa ilha Não, mas é Nosso time é o verde Nem Ah, nem Tá Ó, eles tão sofrendo ataque Melhor horário Galera Você tem que olhar também O posicionamento Eles tão sofrendo ataque Eles não vão ficar de olho Quem tá fazendo ponte dos lados Isso é óbvio Então, enquanto isso A gente vai agressivando A gente espera um ataque deles Porque o vermelho Tá atacando ali Vai, vai Boa, tamo chegando aí O vermelho tá atacando Nós vai Vai, vai, junto com o vermelho Eles não vão ter tempo De olhar pra gente Aí, pronto A maninha melhorou Nossa espada Muito obrigado A Gi Gi, tamo Nossa, a Gi tá jogando muito Parabéns, maninha Agora O Cauê vai fazer a parte 2, né Que que é a parte 2? Que que é a parte 2, galera? Que que é a parte 2? Fala pra mim Fala pra mim Que que é a parte 2? É quebrar aqui, ó Ai, caraca Matei, boa Foi, foi, galera Foi, galera Deixa eu ver Ai, não acredito Ai, eu ia matar quase todo mundo, véi Isso é louco Cachoeira É, galera Conseguimos levar A cama do verde Mas tem um probleminha Eu percebi que o time vermelho Tá muito agressivo Então isso pode ser um problema pra gente Porque eles podem estar muito bem Então o que a gente pode tentar fazer É a nossa espada Fazer um desse Não, não Esse não dá, não Fazer mais Maçã dourada E tem alguém E tem alguém vindo pra cá Ah, é o amarelo 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 Não faça isso, amarelo Aí, ó O vermelho tá ali, ó Sabia, mano Galera, vai sobrar nós e o vermelho Puts, grila Puts, grila, véi Vermelho é complicado, hein Deixa eu ver se eles estão indo pra nossa Tem que tomar um É, não A real que o vermelho Eles só vão ter esmeralda, né Tipo, eles estão no meio Lá no meio Só dá Só dá em spawn de esmeralda Então Olha o cara vindo pra cá Hum Peraí, peraí, peraí Ai, quase eu levei dois Ai, caraca, meu Foi quase Quase mesmo Sabe quando você sente que você ia matar Eu tava sentindo Tá, maninhos O que a gente vai fazer, Ju? Qual que é a ideia? Vou mandar assim Qual A ideia E pessoal, uma coisa que eu queria falar também Quando vocês forem comentar aí Depois você deixou o like, logicamente Safado Vou olhar pra tocar, hein Ó Deixa o likeão, hein, safado Bom Enquanto vocês deixarem o likeão aí Eu queria perguntar uma coisa Qual que, se for querer mesmo a série Com inscritos A galerinha que assiste o canal Qual que é o nome da série? Tá Botem o nome aí na descrição Que eu vou adorar ler E ter uma ideia, né Como a gente pode ter um nome bem legal Eu tava pensando em Família Craft Joga Ou alguma coisa Sei lá, em algum Assim, eu gosto de chamar vocês de família, né Lógico Então alguma coisa com família Eu acho que ficaria bem bacana Vocês decidem, hein Botem nos comentários que eu vou adorar ler É nóis É nóis Tá, eu tô Eu vou ter que fazer o Bob É... Ela caiu Ai, meu Deus A maninha caiu Peraí, não Não, ela tá aqui Não, peraí Caiu alguém mesmo São... Não, são três pessoas? Eu não tô lembrando quantas pessoas são Não, tem a Gi Ou porcos E tem mais uma É, tem a Gi Ah, tinha a Gi É verdade Cadê a Gi A Gi caiu, galera Ah, maninha Tudo bem A gente vai tentar ganhar por ela, galera Só pela Gi, tá Gi, a gente vai tentar ganhar por você, lindona Tá, vamos Só... Só fazer aqui o Iron Golem Já dá E... Beleza Pronto, fizemos o Iron Golem Tranquilidade Agora, a gente já tá Mais ou menos seguro, né Não tanto Mas já dá uma Já dá mais uma tranquilizada Eu vou fazer mais Dar uma melhorada nessa casa Porque ainda tá bem Bem no comecinho A gente tem que dar uma melhorada agora Porque senão Os caras já vêm com força Que vai destruir tudo Caraca, mano Que isso? Meu time tá matando o geral ali Eita, pilba Ah, não, morreram Agora morreu Enquanto eles vão matando Eu vou fazendo a cata das esmeraldas, né Porque não adianta Ah, olha Que limba A Gi, caraca A Gi tá matando o geral Nossa, eu acho que vou ajudar a maninha lá Maninha, tô indo Tô indo, maninha Tô indo Me espere, maninha Agora Por você, por você Ah, ela vai destruir Será que ela vai destruir? Aí, galera Foi dois Foi Ai, caraca Ai, droga É, galera Eu tentei A real que eu tenho que ficar batendo neles Enquanto alguém vai quebrando Não tem como Senão não dá, não Deixa eu ver aqui Eu vou tentar fazer mais uma espada Ai, caraca Vai, 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 vai A real que a gente precisava melhorar Deixa eu ver Tá, já tá no máximo a espada Só falta melhorar Mesmo De fato O peitoral, né O peitoral tá no nível Ah, o peitoral nem Nossa, gente Nem melhorou o peitoral E tem que ficar de olho Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar pegando Vou pegar Ah Deixa eu ver se o cara Se o cara tiver de Não, não Ah Não sei se eu vou pra cima Vou pra cima Ah, o cara Que isso, velho Que cagado, meu Pra quem não sabe, né Eu vou explicar Quando você pula E você toma um hit Você geralmente voa Por isso que eu dei uma Dei, né Dei aquela Dei essa voada monstra Por isso que Nunca é bom você Lutar a PP pulando Algumas vezes eu pulo Mas eu tô errado Não é pra pular não, galera É a pior coisa você pular Porque o cara tem mais chance De acertar E ainda você voa, né Quando toma uma porrada Muito forte Então Ó, vou ajudar o time Acho que agora a gente consegue Boa, boa Bora, 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 bora Vai, vai, vai Hum Nossa, que filha da mãe Ai, velho Hum Caraca, meu Essa foi azarada, hein É, galera A gente tá atacando Por de graça, né A real que a gente não precisa Não precisa ficar atacando Deixa eu pegar mais As coisas aqui Porque a gente não precisa Ficar atacando É até pior pra gente Ficar atacando De graça, assim A gente só vai perdendo recurso E não vai evoluindo nada Então eu vou pegar aqui Eu vou tentar pegar Todos os diamantes E pelo menos tentar melhorar A espada Ou peitoral Ou alguma coisa desse tipo Pra pelo menos a gente ter Mais uma força E cara Se a gente ganhar com os inscritos Vai ser a primeira partida Caraca Que eu ganho com os inscritos, mano Que da hora Nunca pensei que esse dia ia chegar Que amanhã A galera que me assiste Consegui jogar muito bem Que legal, mano Muito feliz Vai Beleza Sobe aqui Aí Deixa eu Nossa, perdi um daninho aí Ainda bem que o Bob Tá cuidando Bob Sentido Boa Aí, ó Bob Bob é o Bob, né, galera Não tem como Bob é o Bob Pronto Nossa, agora Aí, tá vendo Agora muda a situação, galera Porque agora meu peitoral Tem dano, Brasil Agora mudou a situazione Agora meu peitoral tem dano Então agora dá pra gente se divertir, né Agora dá pra fazer Pelo menos um PVP direito, né Ainda tem uma maçã dourada Que delícia Agora, por favor Vamos ganhar esta bagaça Vai Vamos lá Gi Tô indo pra você, maninha Tô indo pra você Quem que tá? O próximo é o Porcos Ah, Jufari entrou Ah, não Ou não A gente tá com um a menos ainda Agora que eu percebi mesmo Aqui Ai Vamos lá, galera Beleza Vou me trancar Galera Vou me trancar Vou me trancar E vou quebrar Vou me trancar E vou me quebrar Galera Cheguei pra ir da cama E já era, Brasil Agora Agora só vem Só vem pro pente rala Ih Que isso? Que isso? Ah, matamos Boa Uh Conseguimos Falta só dois E ele tá indo pra nossa ilha Não, não Ele tá indo pra amarela Ele vai querer ir pra nossa ilha Mas não vai conseguir Porque nós conseguimos Destruir E victory Boa, galera Primeira partida que eu já jogo E ganho com os inscritos Então se você quiser que essa série Continue no canal Deixe o tapão no gostei E é isso Até amanhã E Falou Família Tchau Tchau